Salve, salve galera! Beleza? Kazuki falando, olha o deck maluco aqui contra o Luder King, velho, um deck de lustro negro sagrado Eu não sei porque o jogo não deixa escrever negro, cara, mano, nem vou entrar nesse assunto Velho, esse deck é um deck bacana, só que ele precisa ter sorte na mão inicial, tanto que eu tô utilizando o reiniciar Você pode utilizar com três soldados lustro negro, ou você pode utilizar, sei lá, dois cavaleiros, entendeu, do Lótus Vermelho Qual que é a ideia do deck? Vou mostrar pra você, essas duas cartas são as principais A ideia do deck é você invocar o cavaleiro Lótus Vermelho e trazer o soldado lustro negro também do cemitério Mas como que você vai fazer isso? Você vai usar essa carta aqui, ó Essa carta se revela três monstros, tipo guerreiro, incluindo pelo menos um soldado lustro negro e um gaia, cavaleiro tempestuoso Então, tanto faz Então, você vai utilizar aqui pra poder jogar ele pro cemitério E mais outras duas cartas de guerreiro, né E se você tiver o seu cavaleiro Lótus Vermelho em mãos Você faz a invocação especial banindo dois guerreiros, né, do seu cemitério E, cara, com essa mecânica você consegue invocar o Lótus e invocar o soldado do lustro negro praticamente numa única partida Logo de cara, tá Se você não veio esse esquema do Lótus, você pode utilizar os símbolos do Devir pra poder trazer outros monstros Bom, vou mandar o gameplay aqui, vocês vão ver aí como que funciona Eu já rodei esses decks alguma vez, tá Tem ele lá no duellinksgamea.co, foi lá que eu peguei E, cara, tá funcionando bem o deck Vamos ver se vai funcionar com o Luder King aí Vamos lá, ele não vai saber qual que é o deck Como no último vídeo eu falei, eu vou trazer um deck mais roleplay Mais um deck mais maluco aí O último eu fui de Weaver, né Foi um pouquinho mais, assim, um deck um pouco mais consistente Esse é um deck um pouco mais zoeira Dependendo do resultado daqui, eu vou com um deck mais zoeira ainda Um deck bem divertido que dê pra gente, tipo, mano Passar ali Bom, ele foi com a Mai de novo Vamos ver A mão inicial é ter aquela carta armadilha, tá Estratégia era o Magi, velho Tá, não é o que eu quero Então vou usar a habilidade aqui Reiniciar Veio com a armadilha na mão Infelizmente vim com um Soldado Lustro Negro na mão Isso é muito ruim, tá Isso é uma coisa que eu preciso arrumar no deck ainda Confesso que ele não tá 100% Eu fui mexendo nele aí Fui colocando mais Red Lotus Tirando Lustro Negro Conforme eu fui perdendo, conforme eu fui ganhando, tá E assim foi a última vez que eu mexi nele E eu achei que tava bem consistente O fato é assim Vai sobrar uma armadilha dessa daqui O Princípio do Céu e da Terra Porque eu só tenho dois Soldados Lustro Negro, tá Então isso já tô bem ciente Que pode acontecer Ele foi com a Espada Xinda Chama Azul What the fuck Tá Então vamos lá Ó, veio o Red Lotus na minha mão Então olha Já começou aí De certa forma bem legal Vou colocar o Guerreiro Die Gripper Pra me defender Tá E vou passar Não tem o que fazer Agora eu vou ligar aqui Pra hora que ele comprar a carta Melhor não Eu vou deixar ele talvez Quebrar a cabeça ali Pra achar que é uma carta É Agora complicou Deixa ele ficar um pouquinho ali Tipo, ah Cabe da Terra E no próximo turno Eu tenho um combo certinho Quem eu vou pôr É Aqui pro cemitério O Die Gripper O outro Die Gripper E eu vou puxar o Soldado Lustro Negro Por favor, Loader King Jogue o meu Lustro Negro Pro cemitério Eu preciso que você faça isso Cara Jogue, jogue Eu dependo disso Ele não pode vir na minha mão Fui os três pro cemitério Beleza Eu vou tomar uma chapuletada Aqui agora Mas beleza Eu vou ter três cartas normais No meu cemitério Então eu vou poder fazer A invocação do Red Lotus Funcionou, cara Deck funcionou Funcionou Saca só Olha lá Vou mostrar pra vocês o combinho Vamos lá Vou fazer a invocação especial Então eu vou banir Os meus dois cavaleiros Die Gripper Vou invocar o Red Lotus Ele é fogo Vai ganhar também Vai ganhar também Tributo Vou utilizar o meu cavaleiro Da Red Lotus E trazer o meu monstro Die Gripper De volta Funcionou, cara? Como funcionou, cara? Vou utilizar os símbolos do dever Vou tributar o meu guerreiro Die Gripper Trazer o meu soldado Do lustro negro Vou ativar o efeito E vou banir essa carta E vou banir Daqui, sei lá Vou banir o espadachim da chama azul Ou eu posso banir aqui também O monstro dele, entendeu? Tanto faz, cara Vai ser bem legal Mas vamos banir aqui O monstro mais forte dele Já era Ainda posso fazer a invocação De um outro Guerreiro Die Gripper E vamos lá, né? Será? One turn kill 2.600 1.700 3.000 Funcionou o deck Soldado do lustro negro Funcionou, cara Aê Então como eu disse Eu tô mexendo ainda no deck Funciona quando vem Com as cartas certas na mão Cara, é um deck bem diferente Eu não vi o que ele esperava por essa Ah, Luder King Por essa você não esperava, né? Próximo deck Um deck mais maluca ainda Vou tentar montar um deck mais louco ainda Não sei, não sei Talvez sim, talvez não Eu ainda tô em dúvida Tô em dúvida Mas o importante aqui É a diversão, galera Eu, tipo assim Eu quero um deck mais maluco Um deck mais divertido, cara Ainda não é o deck que eu quero Mas beleza Não esquece de ver lá o lado do Luder King Muito obrigado aí pela visualização Um grande abraço e Falou!